Há menos de uma semana para as eleições municipais, ainda existem dúvidas quanto ao papel dos eleitos. É importante saber o que faz, por exemplo, o prefeito. Seis candidatos disponibilizaram seus nomes para ocupar o cargo mais importante da Prefeitura de Nova Friburgo, como autoridade máxima do Poder Executivo. Por isso, é importante que o cidadão conheça as atribuições do prefeito, que tem como papel definir onde serão aplicadas as verbas repassadas pelo governo estadual e federal, e também os impostos arrecadados pela cidade. Cabe a ele a aprovação ou veto das leis vindas da Câmara dos Vereadores. Entre as atribuições estão a garantia da limpeza pública, a manutenção de praças e ruas e o trânsito, além da saúde básica e saneamento. Cabe ao prefeito promover o desenvolvimento do município. Para realizar essas tarefas, a Prefeitura conta principalmente com o dinheiro, arrecadado com o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e com o ISS, Imposto Sob Serviços. A outra parte dos recursos vem do Fundo de Participação dos Municípios, um fundo gerado pela União que determina a participação dos municípios de acordo com sua população. Lembrando que a segurança não é de responsabilidade do prefeito, deve ser garantida pelo Estado e pela União.